Hermes, três registros escreveram Como uma conta de dia e noite Tem uma lamenta de esperada É conquistar embaixo É conquistar o alto É conquistar o alto É conquistar embaixo Por essas coisas fazem sujo milagres Tem uma coisa só Tem uma coisa todas essas coisas Só tem que aproveite um Pela mediação Assim que muda as coisas ao recinto É desta única coisa Por adaptação Por adaptação O sol é seu pai A lua é sua mãe O governo trouxe isso ao vivo A lua é sua mãe O governo é sempre em barulho O pai de tudo pelo meu O mundo universal está aqui O pai de tudo pelo meu O mundo universal está aqui A lua é sua mãe Tu separarás a terra do todo e o sentido espesso, se mede com grande despeito. Você nasce da terra e descende do céu e recebe a força das coisas superiores. E das coisas superiores, porque acho esse meu agora no mundo, no mundo, de toda a obscuridade girar de ti. De toda a obscuridade girar de ti. É a força, de toda a obscuridade girar de ti. É a força, de toda a obscuridade girar de ti. É a força, de toda a obscuridade girar de ti. É a força, de toda a obscuridade girar de ti. E a minha vida é a vida E a minha vida é a vida E a minha vida é a vida